Quando a PM chegou no local, uma lavação de carros que fica na avenida Pedro Zapellini do bairro Santo Antônio se deparou com o pé que já estava com aproximadamente um metro e meio de altura. Após ser dada voz de prisão a um rapaz de 23 anos que estava no local, a polícia encaminhou o acusado para prestar esclarecimentos. Segundo a polícia civil, o jovem não tem passagem pela polícia e diz que a planta pertence ao padrasto dele, que também será investigado. Três, quatro moradores que falaram, ele estava cultivando esse pé de maconha, já estava grande. Então resolvemos chegar até o local para constatar, ver se realmente era maconha. Aí entramos na residência e comprovamos, era o pé de maconha. Segundo as denúncias, ele tinha uma lavação e tal, ele estava traficando, não através desse pé, mas outras coisas, estava comercializando. Então, através disso a gente arrancou o pé e deu voz de prisão e conduziu para a central de polícia.